bom dia boa tarde boa noite pessoal mais uma vez nosso porcar então pessoal antes de começar gostaria de estar pedindo mais uma vez para quem ainda não se inscreveu no canal que venha se inscrever venha deixar seu like, seu dislike, seu comentário, sua sugestão, sua crítica estará tudo bem vindo beleza pessoal estou fazendo esse vídeo aqui um vídeo pequeno é para mostrar um pouquinho aí do conjunto que eu trabalho do rodotrem ali muitas pessoas têm me perguntado a você trabalha no que é carreta é rodotrem como é que é eu vou estar mostrando um pouquinho na pista aqui não sei como que o áudio vai ficar eu vou estar virando a câmera aqui agora para mostrar para vocês melhor aí falar um pouquinho sobre o conjunto que eu trabalho aqui beleza então pessoal vai sair mais os carros que estão passando na rodovia do que o conjunto em questão mas vamos lá então para começar aí o conjunto o conjunto constitui aí de um um cavalinho volvo fh 540 cavalos câmbio automatizado a shift suspensão pneumática entre outros aí que eu vou estar falando no outro vídeo aí quando for mostrar por dentro explicar mais algum detalhe aí sobre o cavalo então esse cavalo engatado nas carretas no nove eixo formando aí o nove eixo duas carretas carga seca grade baixa bobineira é totalizando então 30 metros né então é um rodotrem digamos que é um bitrenzão é um termo específico pra esse pra essa combinação aí é o bitrenzão e agora a respeito da cor muita gente me pergunta aí a mas porque essa cor a é a mesma empresa dos caminhões branco e azul a passei por você ontem ou a eu vi o seu caminhão aí o cavalinho engatado na caçamba no silo era você então só para esclarecer isso aí o pessoal é a questão é seguinte essa cor não é que a cor dourada ela ela representa aí a 50 anos né ouro aí 50 anos da empresa então ele é um caminhão de edição comemorativa de 50 anos da empresa empreendimentos mais rodeiro no caso não é então é são seis veículos dessa cor na frota da empresa é praticamente um para cada segmento a começar pelo meu segmento aqui é só tem esse esse conjunto nessa configuração aí no no bitrenzão 30 metros né então se você vê aí esse caminhão rodando para quem está no trecho aí é praticamente pode ter certeza que sou eu é porque não tem outro caminhão desse aí eu diria que até rodando aqui no brasil não que eu tenha visto não é muito caminhão dessa cor cavalinho dourado aí mas nessa configuração aí eu ainda não vi então digamos que esse aí é o único que está que está rodando aí nessa cor nessa configuração não é e aqui na empresa obviamente também só tem ele e aí o único segmento em que ele se repete é no três três curto é o o nove eixo curtinho aquele dezenove e oitenta tem dois frotas dourado é naquele segmento não é então talvez se você vê aí um conjunto aí na carga seca a dourado a eu vi você não não era eu não é tem mais dois porém os dois que estão na carga seca grade baixa são pequenos é o 33 curto aí o dezenove e oitenta aquele do mesmo tamanho do do bitrem sete eixos e aí depois tem um no nove eixos da caçamba no vinte e seis metros um no nove eixos do silo é o vulgo cebolão e tem um na carreta normal é no saide então são seis conjuntos nessa cor aí aqui na empresa bacana pessoal então mais para tirar essa dúvida aí né então todas as vezes aí vocês é contrário com esse conjunto aí nessa configuração né se possível dá uma olhadinha lá na placa traseira né que lá tem a lá tem a informação né do comprimento do veículo né todo veículo acima aí de dezenove e oitenta que é o tamanho é máximo aí permitido sem a sinalização lá todos acima disso aí eles vão ter a placa lá atrás vou tá tentando ir ali para mostrar para quem aí ainda não conhece ou não tá familiarizado possa entender bem o que que o que que eu tô falando então seria assim uma forma não é de identificar aí na estrada ou até mesmo nos vídeos né rodovia bastante movimentada e aí que vai dar para mostrar um pouquinho ali então ali pessoal a placa ali em que eu falei para vocês não é então tá ali veículo longo comprimento 30 metros né todo veículo acima aí de dezenove e oitenta ele tem que ter essa placa informando ali o o tamanho né o comprimento no caso aqui se o carro ele ele for excedente lateral a placa tem que informar também né o quanto que ele tem de excesso lateral então é isso aí pessoal mas só para mostrar mesmo né uma próxima oportunidade eu vou tá mostrando lá por dentro não é do do caminhão mostrando o que que tem alguma coisa que tem aí no cavalinho ali e tá sujo né o caminhão as carretas aí tão sujas o cavalo tá mais ou menos limpo né mas um dia eu ainda mostro aí ele ele tá bem lavadinho fica bem bonito fica bem bacana beleza pessoal vou ficar por aqui então fiquem todos com deus e até a próxima se assim nos permitir